E aí rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um videozão, certo? Mais um video pesado pra vocês, tamo aqui minha família, GTA TC Brasil, correto? Videozão pra vocês no sábado meus parceiros, naquele modelão, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece muito o nóis que é muito importante, deixa o seu comentário também que aqui vale o ouro, pode pá? Rapaziada, a parada é o seguinte, hoje o malandreado tá como, fiote? Tá no maior calorzão, ó, sem camiseta, sem cap, a bermuda que parece uma calça, ave maria, mano. E é isso, rapaziada, minha família hoje não vai sacar um trambolhão que tá aqui do ladinho, certo? Ó, ó, toma papai, receba seu doce, minha família, 1.600 cilindrada, é a famosa, né mano? Olha só essa aqui, essa aqui tá louca, hein? Comentário fixado vai tá aí pra vocês, pode pá? Já, mano, se quiser a parada tá aí, mano, comentário fixado naquele modelão. Olha só como é que tá o trambolho. 1.600, né? E hoje não vai sozinho, rapaziada. Já vai, vamos dar aquela chaveada total na quebrada. Ó, já como, fio, já receba seu doce, ó. Ave maria, rapaziada, fala se o bichão não é monstro. Vambora, vamos ligar o trambolho aqui, certo? Ó, vamos sair na maciota. Hoje vai ser só aquele peão de quebrada, mas se sair alguma coisa aí, tá ligado, né? Se sair uma fuguinha, alguma parada aí, vai me ter marcha. Só ajeitar o meu fone aqui que tá muito alto, meu. Aí. Vambora o leão da bichona. Aí, ó. Lembrando, rapaziada, aqui é tudo obra de ficção. Nunca retrate isso na vida real, beleza? Não ande assim na vida real. Aqui é só no jogo, então no jogo a gente pode, correto? Então é isso. Ó, só de quebradinha, fiote. Ó, ela sobe um pouquinho, fi. Só que o cara tem que ter braço pra segurar a motoca. Quase que eu caí, hein? Ó, e na hora que para já mete a mãozinha, tá ligado? Quase deu ruim ali, hein? Ave Maria. Receba seu doce, bebelas. Ó, os pisca-alerta aqui. Nem sei onde tem pisca-alerta nessa moto aqui, não. Só um pinhãozão de quebrada mesmo. Sabadão naquele naipe. Ó. Vai mandar ele bem de boa, né? Vai mandar só fazendo as manobras, meu. Ó, o Bob dá pra puxar logo uns cavalinhos com a moto, hein? É, rapaziada. Se vocês acham a chave dessa moto aqui, já comenta aí abaixo, demorou? Ó. Ó, receba seu doce, bebelas. Será que vai se trombar uma viatura hoje aí, mano? Alguma fuguinha, alguma parada? Já tirado ou não? Ó. Ave Maria, rapaziada. O barulho dessa moto aqui é alto, hein? Ó. Toma. Só aquela raladinha nos baúsão lateral, ó. Tá achando que o bagulho não empina, não. Não é que é o toque, ó. Toma. Já põe pra... Tá ligado, né? Acho que a viatura aqui na frente, ó. Ixi, ó. Os caras vão vir atrás, hein? Será, família? Será, família? Opa. Parei, senhor. Parei, parei. Nem foi nada. Vou parar pra quê? Vou perder minha caminhada? Os caras vêm atrás mesmo? Acho que tá vindo, hein? Vamos ativar o vápico com essa moto. Pode ir pá. Babil anda, hein, filhote? Corta pra cá, ó. Descer só na tiradona. Deixa eu pegar uma velocidade, ó. Toma. É o bim pina, filhote. De quebradinha. Ixi, ó o Rukan ali. Acho que é Rukan. Sei não, hein? Toma, só de quebradinha, ó. Aquele jeitão, hein? Nossa, nossa, nossa. Eita, lasqueira. Rapaz, capotou até a base. Ah, não. Agora os caras vão vir, hein? Nossa senhora. Rapaz do céu, os caras... Abre, Maria, já vamos subir o morro. Opa. Parece que nós acertamos o poste descartável. Tá ligado, hein? Menor é o trecho. Rapaziada, se empatear a base vai vir atrás de nós, mano. Eita, eita. Nossa senhora. Tem hora que é meio difícil de controlar essa moto aqui, mano. Que o bagulho é mó trambulho, família. Cadê, ó? Até agora os homens não sobem aqui, não. Bom, eu acho, né? Vamos ver ali. Na hora que nós for descer agora. Aí, será que o bagulho desce escada? Vai fazer descer escada hoje, hein? Ó. Toma, filho. Quero ver não descer, ó. Não vai descer na maciota, né? Pra não usar a motinha. Ice pace. Oxi, já fica. Outra também, já vai. Vou ouvir até o barulho do águia, então o bagulho tá louco, hein? Bora, fiote. Aqueles cavalinhos de pau, tá ligado, né? Toma, fiote. Nossa. Aí, meu Deus. Quase que eu caí da moto. Bati na base ali. Ixi, agora a base tá vindo atrás, hein, meus parceiros. Será que vai ser resumo hoje? Toma. Daqui a pouco os caras começam a fazer um monte de barreira aí, ó. Pode ir pá. Não vai pegar o menor, não. O menor tá... Tá monstro de 1.600. Ó, ó, ó. Já passa. Vamos acelerar, rapaziada. Aí, o bagulho tá louco aqui, hein? Tá sincero, meus parceiros. A space zona vindo. O helicóptero, eu acabei de olhar... Ah, o helicóptero tá vindo mesmo. Se não for da reportagem, é o águia, meus parceiros. A gente vai cortar por aqui, certo? Eita, segura, peste. Rapaz, tá faltando freio já, hein? Vambora. É, o menor tá monstro, hein? O menor dá 1.600. Os caras só não podem fazer barreira, né, meus parceiros? Duas spaces ali. Ó lá, ó. A barreira. Nossa, já passou... Ai! Meu Deus! Nossa! Quase que eu caí, rapaziada. Rapaz, o bagulho tá frenético, mano. Agora tá ficando legal. Ai! Nossa! Nossa senhora! Os caras não podem furar o pneu do bode, hein? Furar o pneu do bode aí já é brincadeira. Vamos até pro interior, meus parceiros. Será que os caras vêm atrás aqui no interior? Ó lá, outra barreira. Já corta pra cá. Mais outra. Eita, mais outra aqui. Nossa! Curou o pneu do bode. Ah, não, mano. Vai tá ligado. Ai, meu Deus! Mais outra. Nossa senhora! A moto vai cair no mato. No mato não, na água, né? Ah, não. Vou ter que fazer aquele código, tio. Cê é louco. Não tem graça, né, rapaziada? O vídeo ia acabar aqui agora, mano. Tem que fazer o código. Olha lá, os caras. Tem que fazer o código, senão o vídeo acaba aqui e pronto. Furou o pneu que eu tenho que correr, tá ligado? Vamos embora. Nossa, mano. Ué, achei de barreira aqui, velho. Ai, outra ali. Tem que vir pra cá. No interior eu achei que ia ser suave. É uma barreira atrás da outra. Vai segurando. Agora eu preciso pegar... Aí, ó. Eu preciso pegar essa ponte aqui, mano. Vai pra vir por aqui, suave. Ah, mano. Vambora, rapaziada. Se pá, até a P.R.F. vai vir atrás de nós agora, hein? Pode pá. Aqui, ó. Olha os caras, olha os caras. Nossa, quase. Outra tá vindo ali. Já vamos sentir a outra quebrada, então, mano. Olha lá, a base. Aí, os caras vindo, rapaziada. Ai, meu Deus. Nossa. Eita, peste. A viatura caiu na água, mano. É água ali? Nossa, os caras vão cair lá embaixo, rapaziada. Mano, que fuga é essa? Essa fuga aqui vai dar o que falar nas mídias, hein? É o menor que não cai da moto. É a polícia caindo no rio. Aí, ó. Vambora, filho. Pega nós, então. Hoje tá cheio de carro, mano. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vambora, filho. O bagulho deu pra passar. Ai. O cara passou atirando ali. Filha da mãe. Nossa, já passou direto, hein? Meu Deus do céu, família. Eita frenético. Corre, hein? Quero ver quem pega o menor maluco, ó. Corta pra cá. Vambora. Pera, a gente vai estar chegando logo na outra cidade, filho. Pode pá. Vou esconder essa moto, mano. Não quero perder ela, não. Se os caras não pipocaram ela de bala de novo, né? Naquela hora furaram o pneu. Vamos ver agora chegando na cidade. O que que os caras vão fazer? Já freia. Olha lá, viatura vindo, ó. Bolada. Os caras não vão arrumar nada, filho. Eu não falei e repito, mano. É obra de ficção isso aqui, hein? Isso aqui não passa de... Meu Deus. Isso aqui não passa de um... Mano, só uma interação. Só uma zoeira, tá ligado, rapaziada? Já tô chegando aqui na outra cidade. E a parada é o seguinte. Acho que já tá ficando até de noite já, ó. É o final do dia, tá ligado? Nossa, a fuga frenética mesmo, hein? Sai, sai da frente, sai da frente. Vou ter que esconder o bode agora, hein, rapaziada? Pode pá. Vou ter que esconder a motoca porque... Agora fedeu pro nosso lado. Já sei o que eu vou fazer, parça. Vamos ver se vai dar certo. Vai em bica pra cá, correto? Será que tá algum acesso aqui em cima, mano? Pior que nem tem, mano. Pra se esconder. Não tem. Vou esconder logo dentro do trem, fam... Oxe. Vou voltar. Vou se esconder logo dentro do trilho do trem, família. Sem maldade. Vem pra cá, fiote. Vambora. Agora aqui é só sumir no mapa, meus parceiros. Minha família, a parada é o seguinte. Aqui, ó. Nossa, aqui é moiada também. Caraca, não tem nenhum lugar pra nós se esconder. Aqui, ó. Tá suave. Aí, rapaziada. Tamo junto, hein. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Já parou e já mandou aquela, né? A sincera. É isso, rapaziada. O comentário fixado vai estar aí pra vocês. A motoca, o ronco, o jogo. Demorou? É isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri